Salam Aleikum, Juma Bubarak, bom dia aos irmãos e irmãs, eu vou fazer uma leitura de uma surasa do Alcorão, obviamente eu vou ler em português para que todos venham a entender, e eu peço as pessoas que vão acompanhar essa leitura que eu vou fazer que reflitam sobre o que eu vou ler aqui, e outro comentário, toda sexta-feira eu vou passar a fazer uma live, dessa vez eu tive que gravar, que agora vai vir a, como se chama, para fazer live eu tenho que ter autorização do YouTube, e a autorização tarda como 25 minutos, aí hoje eu vou fazer um vídeo gravado, inclusive depois a questão que eu comentei no outro vídeo, que tem que pedir perdão 70 vezes durante a manhã, 70 durante a tarde, 70 durante a noite, eu estou aqui com esse aparato que se chama Tassibir, e eu vou pedir perdão, e vou ensinar para as pessoas como é que se utiliza o Tassibir, mas isso depois que eu ler essa surasa do Alcorão em português, então vamos, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, vamos aqui, essa essa surasa se chama Al-Akaf, as dunas, foi revelada em Meca, tem 35 versículos, com exceção do versículo 10, 15 e 35, que foram revelados em Medina, bismillahirrahmanirrahim, em nome de Alá, o clemente misericordioso, amém. A revelação do livro é de Alá, o poderoso, prudentíssimo, não criamos os céus e a terra e tudo quanto existe entre ambos, senão com prudência para um término prefixado, mas os incrédulos desdenham as admonestações que são feitas. Diz-lhes, porventura, tendes reparado no que invocais em lugar de Alá? Mostrai-me o que tem criado na terra, tem participado acaso da criação dos céus? Apresentai-me um livro revelado ante, desde ou um vestígio de ciências estiverem certos. Porém, haverá alguém mais extraviado do que quem invoca em vez de Alá, os que jamais o atenderão, nem mesmo no dia da ressurreição? Uma vez que estão desatentos à sua própria invocação, e quando os humanos forem congregados, serão os invocados seus inimigos e negarão a adoração feita por eles. E quando eles são recitados os nossos versículos esclarecedores, os incrédulos dizem da verdade que lhe chega, isto é pura magia. Ou dizem, ele o forjou, diz-lhe, se eu o forjei, nada podereis obter de Alá para mim. Ele conhece melhor do que ninguém o que tentais difamar. Basta ele por testemunho entre vós e mim. E ele é o indulgente misericordiosíssimo. Diz-lhe mais, não sou inovador entre os mensageiros e nem sei o que será de mim ou de vós. Não sigo mais do que aquilo que tem sido revelado e não sou mais do que um elucidativo admoestador. Dizem, vede, se o Alcorão emana de Alá e vós negais, e mesmo os israelitas confirmam a sua autenticidade e nele creem, vós vos exorbeceis, saber que Alá não ilumina os injustos. E os incrédulos dizem aos crentes, se essas mensagens fossem uma boa coisa, tais humanos não teriam antecipado a nós. E como não seguiam por ela, dizem, isto é uma antiga falsidade. Porém, antes deste já existia o livro de Moisés, o qual era guia e misericórdia. E este Alcorão é um livro que colabora em língua árabe para demonstrar os injustos e é boas novas para os benfeitores. Aqueles que dizem, nosso Senhor é Alá e permanecem firmes, não serão presas do temor, nem se angustiarão. Esses serão os giletos do paraíso, onde morarão eternamente em recompensa por quando houverem feito. E recomendamos ao homem benevolência para com seus pais, com dores. Sua mãe o carrega durante a sua gestação e posteriormente sofre dores do seu parto. E da sua concepção até a sua ablactação. Há um espaço de trinta meses, quando alcança a puberdade. E depois, ao atingir quarenta anos, diz, ó Senhor meu, inspire-me para agradecer. Dê as mercês com que me agraciaste a mim e aos meus pais, para praticarmos o bem. Te compraz e faz com que a minha prole seja virtuosa. Em verdade, converto-me a ti. Tais são aqueles dos quais aceitamos o melhor do que tem feito e lhe absolvemos as faltas contando-os. Entre os diletos do paraíso, porque é uma promessa verídica que lhe foi anunciada. E há quem diga aos seus pais, que vergonha para ambos, pretendeis porventura prometer-me que serei ressuscitado, sendo que gerações anteriores a mim têm passado sem renascerem outra vez. E ambos invocarão Alá e reprovarão o filho. Hás de ti, crê, porque a promessa de Alá é infalível. Porém, eles lhe dizem, estas não são senão fábulas dos primitivos. Tais são aqueles que merecem a sentença juntamente com seus antepassados, geração de gênios e humanos, porque foram desventurados. E para todos haverá grau segundo o que fizeram, para que ele lhes pague pelas suas recompensas e para que não sejam defraudados. E no dia em que os ingrédulos forem colocados perante o fogo, se lhes há dito, aproveitastes e gozastes os vossos deleites na vida eterna. Hoje, porém, sereis restribuídos com um afrontoso castigo por vosso exubercimento e vossa depravação na terra. Menciona-lhes, ó irmão de Ad-Ud, que admonestou seu povo nas dunas, embora já tivesse havido admonestadores antes e depois dele, que lhes disseram, nada adoreis além de Alá, porque tendo por vós o castigo do dia terrível, disseram-lhe, vieste a casa para desviar-nos das nossas divindades. Se falares a verdade, envia-nos a calamidade com que nos ameaça. Respondeu-lhes, o conhecimento disso só está nas mãos de Alá. Eu vou proclamá-lo a missão de que tem sido incumbida, porém vejo que sois um povo ignorante. Mas quando viram aquilo castigo, como nuvens avançando sobre seus vales, disseram, esta é uma nuvem de chuva, retrucou-lhes. Qual? É a calamidade que desejaste, fosse apressado um vento que encerra um doloroso castigo. Arrasará tudo segundo os designos do teu senhor. E ao amanhecer nada se via além de ruínas dos seus lares, assim castigaram os pecadores. Em verdade, estabelecemos-nos naquilo em que não os estabelecemos o coraxitas, e os adotamos de audição, de visão e de intelecto. Porém, de nada valerão os seus ouvidos, as suas vistas e as suas mentes, porque negarão os versículos de Alá e os envolveu aquilo de que escarneciam. Com os maquenses destruídos as cidades que vos rodeavam, eles diversificamos os sinais para que convertessem. Porque, então, não os socorreram às atividades que haviam adotado além de Alá, para aproximarem dele. Qual? Eles se extraviaram, a tamanha foi a sua falsidade e a sua invenção. Recorda-te de quando te enviamos um grupo de gênios para escutar o Alcorão, e quando assistiam à recitação, disseram, escutai em silêncio. E quando terminaste a recitação, retomaram a seu povo para admoestá-lo. Disseram, ó povo nosso, em verdade, escutamos a leitura de um livro que foi revelado depois do de Moisés. Colaborando dos anteriores que conduz o homem à verdade e ao caminho reto. O povo nosso obedecer ao predicador de Alá e crede nele, pois Alá vos absorverá as faltas e vos livrará de um doloroso castigo. Quanto àqueles que não atenderem ao predicador de Alá, saibam que na terra não poderão frustrar os desígnios de Alá, nem encontrarão protetores em vez dele. Esses estão em um evidente erro. Não reparam a casa em que Alá, que criou os céus e a terra, sem se esforçar, é capaz de ressuscitar os mortos? Sim, porque é onipotente. E no dia em que os incrédulos forem colocados perante o fogo, se eles há dito, acaso não é isto verdade? Responderão, sim, por nosso Senhor. Se eles há então dito, provai, pois, o castigo por vossa incredulidade. Persevera, pois como fizeram os inflexíveis entre os mensageiros, e não lhes aprecieis o castigo no dia em que depararem com aquilo ou com que foram ameaçados, pensarão não haver permanecido no mundo terreno, mais do que uma hora de um só dia. Eis aqui a mensagem, porventura serão aniquilados outros, a não ser os depravados? Então, irmãos e irmãs, eu li uma surata do Alcorão, na realidade isso é uma tradução, eu não sei se um dia eu vou ter a capacidade de entender árabe, porque eu conheço algumas expressões, algumas muito poucas suratas do Alcorão, e no caso eu leio a tradução, leio a tradução em português, e eu não quis me apenturar em fazer em outro idioma, porque posso ter um erro de leitura, um erro gramatical, e eu estou fazendo o possível para me expressar bem. E se tratando de uma tradução, às vezes tem alguma dificuldade para a pessoa se expressar. Agora vamos falar sobre o Tassibir. De aqui, até aqui no Tassibir, onde tem essa pedra maior aqui, nós outros falamos Astafirulá, perdão meu Deus. Em seguida, falamos Aleham Dirilá, ou não, desculpa, depois de falarmos Astafirulá, perdão meu Deus, falamos Subirranalá, nessa mesma parte desse Tassibir, até essa pedra grande aqui. Subirranalá significa glória a Deus, depois Aleham Dirilá, até essa outra pedra aqui, que significa graças a Deus, e Alá Huakbar até essa pedra pontiaguda, que significa que Deus é o maior. Seria Alá Huakbar. Então, nós temos que falar 70 vezes. Aqui tem mais de 70 pedrinhas. Eu não vou contar, porque se não me atrasa, eu tenho outras coisas para fazer. Então, vamos começar pedindo perdão a Deus. aqui tem mais ou menos umas 93 pedrinhas. Eu não vou contar, já estive contando, eu sei que dá, vamos lá. Astafirulá, 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 Astafirulá Estafur lá! Estafur lá! Estafur lá! Estafur lá! Estafurna Está for lá, está for lá. 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 Está for lá, está for lá. 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 Eu vou kill, eu vou kill. E a vaquilla, 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 e Eu conheço pouco, estou só tentando me dedicar um pouco, tentando passar um pouco, tentando conseguir a misericórdia, a recompensa de Alá Subirnatala, de Deus o Altíssimo. Hoje, sexta-feira, dia de Salah Jumma, eu vou rezar numa mussala que tem aqui perto de onde eu venho morando. E vou ter que agregar as cinco orações, sendo que, no caso, hoje a segunda oração não é o Zó. É o Jumma, se você faz na mesquita, dois racaços. Se você faz em casa, desculpa, quatro racaços. Bom, irmãos e irmãs, público, telespectadores, espero que tenham gostado dessa divulgação. A intenção foi o melhor possível. Me desculpa alguma coisa. Salam aleikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Não vou ficar... Meu canal é um canal de variedades. Eu falo de temas distintos. Não tenho feito muitos vídeos durante um bom tempo, mas agora eu vou passar a fazer mais. Me bateu uma inspiração assim, vou falar de outras coisas. E sexta-feira vou sempre ler uma surada do Alcorão ao vivo. Não é só as sextas-feiras. Tudo bem, gente? E muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo. Fica à vontade. Eu não estou contando com o YouTube para ganhar dinheiro e solucionar o problema econômico da minha vida. Tudo bem? Vou resolver minha vida economicamente. Eu deixo para lá a Subirnatala, Deus o Altíssimo, resolver minha vida economicamente. Então, salam aleikum. Que a Subirnatala abençoe a todos. Black Power. E obrigado pela atenção. Eu acho que amanhã eu vou falar sobre, se tudo correr bem, vou falar de algum tema associado ao islamismo também. Depois vamos falar de outros temas. No caso do esporte, eu falo só do meu time, que é o Botafogo. O restante eu não falo. Até porque tem um montão de gente falando de futebol, falando de time. E questões de política social, questão de política a nível do mundo. Eu vou focar isso, continuo com a mesma webcam, consegui consertar, coloquei um elástico lá. E vamos voltar à atividade aí como YouTuber. Mas sim, fica contando com isso. Vamos ver no que vai dar. Salam aleikum. Até a próxima oportunidade e um bom final de semana.